Legal o seu, parabéns. Ai bolinha, obrigada. Ah, depois me fala se você gostou. Tá, mas a gente fechou o vídeo aqui. Ai bolinha, bolinha, bolinha. Vai, trouxa, vai fazer coisa na maturidade, hein? Bolinha, bolinha, filho da porra. Ai bolinha, bolinha, bolinha. Ah, bolinha, 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 bolinha. Oh, bolinha, que doce. Que bacha sacanagem.